muito bem vamos falar então dessa vez sobre as mitocôndrias nossa usina de energia caso você não saiba a as mitocôndrias possuem como principal função a produção de energia e essa produção de energia ela pode vir através do uso de carboidrato de gordura ou de proteína para geração dessa energia na verdade quando nós ingerimos fontes ditas calóricas e fontes de energia da alimentação todas elas necessariamente precisam ser convertidas em atp adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina é essa moeda energética de todas as células do nosso organismo a glicose o açúcar no sangue ou a gordura no sangue para ser usado como fonte de energia precisa virar atp e quem faz essa conversão é a mitocôndria você sabia disso pois é e é importantíssimo que você tenha boas mitocôndrias funcionando adequadamente quanto mais mitocôndrias você tiver mais atp você vai produzir e quanto mais atp você produzir mais energia você tem mais energia as suas células vão ter certo dito isso nós temos que entender que o principal processo de funcionamento da mitocôndria é a oxidação e não é difícil de você entender que a oxidação ocorre a partir do oxigênio ok beleza logo nós precisamos respirar bem para que tenhamos oxigênio o suficiente para que a minha mitocôndria funcione adequadamente você consegue compreender isso então é importantíssimo você aprender a respirar e você respirar profundamente para que você tenha boas quantidades de oxigênio disponíveis no seu sangue esse é um dos motivos pelo qual os exercícios aeróbicos são muito bons para o processo de melhora da composição corporal e de melhora do açúcar no sangue porque você obrigatoriamente através do exercício físico aeróbico tem que consumir mais oxigênio tem que respirar mais vezes e mais profundamente para você se manter fazendo exercício consequentemente você tem mais oxigênio disponível para que suas mitocôndrias atuem seja queimando gordura ou o carboidrato que o açúcar no sangue é então uma das coisas e você já começa a entender porque que uma pessoa que tem anemia que a deficiência de ferro tem também indisposição e muito cansaço molência porque porque o ferro é o principal responsável para o funcionamento da hemoglobina hemoglobina e que isso tem a ver bom qual é a função da hemoglobina no seu corpo carrega oxigênio e ela vai carregar oxigênio para que para a mitocôndria funcionar então quando você tem uma baixa de oxigênio por uma baixa de hemoglobina consequentemente você também vai ter uma baixa função da sua mitocôndria e pouca produção de atp pouca energia viu como é que não é difícil de entender muito bem então vamos seguindo o anabolismo que é o processo de construção de tecidos necessariamente exige atp que é a molécula energética a moeda energética das células se eu vou construir um tecido ora se eu vou pegar tijolos eu preciso de colocá-los bem empilhados e passar uma com cimento ali certo para que esses essa construção fique firme eu não posso simplesmente empilhar tijolos ok agora para que eu consiga fazer esse cimento que o pedreiro tem que fazer tem que virar a maceira e virar maceira gasta energia pois é para que eu consiga unir as proteínas e construir músculo eu preciso desse cimento e essa que é a ligação entre um aminoácido e outro para construção de proteína e então esse processo de ligação entre o aminoácido e outro vai demandar energia vai precisar de energia logo vai precisar de atp viu então se você quer anabolizar construir tecido ganhar massa muscular ganhar massa óssea você vai precisar de energia vai precisar de atp certo por isso que uma pessoa que está em um processo de ganho de peso normalmente come mais e a gente come bastante porque porque ele precisa responder ao estímulo do treino essa foi uma das primeiras coisas que a gente já começou aqui respondendo o estímulo do treino através da alimentação construindo mais tecidos através do fornecimento de mais energia é uma energia adicional para que essa pessoa através do estilo do treino adicione tecido muscular por exemplo tá certo viu isso é muito importante você está conseguindo entender a importância da função da mitocôndria na sua vida e por que que eu preciso de mitocôndrias em grandio em grandíssimas quantidades e bem funcionantes porque bem funcionantes é importante a gente destacar isso existem pessoas que por questões genéticas e tudo as mitocôndrias elas são menores elas não funcionam muito bem nesses casos aí ainda mais necessário uma biogênese mitocondrial ou seja uma demanda maior é por energia através de estímulos principalmente do estímulo do exercício físico por falar nisso você tem que entender que o melhor e maior estímulo para a produção de mitocôndrias para biogênese mitocondrial é o exercício físico principalmente o aeróbio tá bom então se você quer ter mais mitocôndrias para que você seja mais eficiente na queima de gordura corporal e ou seja mais eficiente na construção de tecidos você precisa fazer exercícios principalmente aeróbicos não tem como fugir disso tá e outra além desses benefícios todos dessa importância toda eu vou te falar mais algumas coisas que você precisa saber em relação às mitocôndrias mitocôndrias saúde meu amigo as pesquisas têm considerado que as mitocondriopatias ou seja doenças da mitocôndria e por função mitocondrial quando a mitocôndria não está funcionando como devia quando a pessoa tem poucas doenças mitocôndrias atuando essa pessoa está mais predisposta a desenvolver vários tipos de doença a começar das doenças cardíacas então entenda que você desenvolver bastante mitocôndria e suas mitocôndrias funcionarem muito bem não é só uma questão de melhorar sua composição corporal de te ajudar a perder gordura diminuir o açúcar no sangue e ganhar massa muscular é também uma questão de necessidade de vida porque quando você tem o seu coração com bastantes mitocôndrias funcionando dificilmente você corre o risco de desenvolver alguma doença cardiovascular da mesma forma o seu cérebro quando as suas células cerebrais estão bem densas em mitocôndrias por estímulos que você está dando você também está protegido contra as doenças do envelhecimento e as células imunológicas o que dizer das células imunológicas muito bem as células imunológicas têm mecanismos de atuação que exigem oxigênio porque as células patológicas bactérias protozoários que podem invadir o nosso organismo não tem tantas defesas contra os medicamentos radicais livres de origem do oxigênio então as nossas células imunológicas usam o oxigênio para atacar as invasoras porém as mitocôndrias são responsáveis por limitar o impacto disso contra a própria célula que tá a própria célula de defesa ou seja impedindo que o feitiço se volte contra o feiticeiro porém quando eu tenho poucas mitocôndrias atuando o que vai acontecer exatamente o contrário as minhas células imunológicas vão ser pouco eficiente e podem até sofrer com aquilo que elas deveriam estar usando como arma e ferramenta de trabalho e ataque certo então veja as mitocôndrias elas são importantíssimos para sua vida não apenas para sua recomposição corporal agora vamos entender o que eu posso fazer para que eu consiga alcançar o máximo da minha densidade mitocondrial e da minha eficiência mitocondrial eu vou te falar presta atenção anota aí você precisa fazer exercícios aeróbicos de preferência é três ou mais vezes por semana entre meia hora e uma hora por dia ok beleza o hit é a intensidade interval training é uma opção interessante também pode aumentar a sua eficiência mitocondrial ea biogênese mitocondrial e para pessoas que têm pouco tempo e conseguem desenvolver bem esse treino não é um treino fácil tá se se ficar fácil você conseguir fazer mais do que dez minutos de um verdadeiro hit está estranho então assim ele também pode ser usado o hit a musculação ajuda ajuda muito pouco a o cross treino crossfit ajuda ajuda sim porque ele também tem trabalho com a várias sessões de treino e dentro dessas sessões tem algumas que priorizam esse efeito mitocondrial que geram esse efeito mitocondrial interessante é bom a natação é fantástica público para isso principalmente porque ela gera muito envolvimento tanto aeróbico quanto res de respiração é fantástico a natação tá bom e é um dos motivos porque a gente no início da natação sente muito desgaste inicial esse desgaste inicial é justamente o processo de adaptação mitocondrial que está ocorrendo nosso corpo ainda não tem o volume de mitocondrias necessário para suportar esse tipo de treino e também nenhuma eficiência de mitocondrias para suportar esse tipo de treino é importante você entender que quanto maior o seu desgaste aeróbico maior o estímulo você está dando para o seu organismo aumentar a produção de mitocondrias e melhorar a eficiência dessas mitocondrias ok por falar em eficiência de mitocondrias você dá o estímulo através do exercício físico aeróbico certo e responde através da alimentação na verdade os nutrientes são os responsáveis por melhorar a eficiência das mitocondrias eficiência mitocondrial o funcionamento dessas mitocondrias quais são os principais nutrientes envolvidos magnésio fósforo zinco manganês cobre ferro também complexo b vitamina d3 coezima q10 vitamina c e selênio esses nutrientes são muito importantes para o funcionamento mitocondrial com um destaque aqui para o ferro que além do funcionamento mitocondrial também está envolvido no transporte de oxigênio que é uma molécula base do funcionamento da mitocôndria certo você pode adquirir esses nutrientes a partir da alimentação ou fazer o uso de suplemento tá mas procura um profissional para te orientar sobre o uso de suplemento não sai usando de qualquer jeito não porque tem muito aí muita gente levando gato por lebre em relação aos alimentos que contém esses nutrientes eu vou falar para você anotei frutas das quais você pode pensar mais especificamente sobre banana abacate abacaxi acerola limão mas você também pode pensar nas sementes e castanhas por exemplo a semente de abóbora a castanha do pará e as nozes existe também excelentes fontes desses nutrientes no fígado bovino na sardinha e no levedo de cerveja então são esses alimentos há muito ricos em nutrientes de funcionamento mitocondrial interessante né tem outra coisa muito importante que você não pode deixar passar nunca é o seu sono a qualidade do seu sono no momento em que você vai dormir você vai preparar para dormir você está liberando melatonina a melatonina é um estímulo muito forte para biogênese mitocondrial principalmente se você já vem dando esse estímulo através do exercício e ela também faz reajustes readequações celulares então durante o sono você também pode favorecer muito por isso é importante você priorizar o horário de dormir o horário de acordar e a qualidade do seu sono fazer uma boa higiene do sono quase suplementos aí que você pode estar usando além desses que eu falei se você quiser usar suplemento ou pode comer o alimento mas os suplementos em que você não vai encontrar esses nutrientes de maneira tão simples são eles a creatina a l carnitina a derribose e o aço do alfa-lipoico sim esses suplementos você pode usá-los e você dificilmente vai conseguir em quantidade satisfatórias não nos alimentos então vale mais a pena você buscar eles de forma suplementar agora não faça uso desses suplementos que eu falei agora sem antes ter corrigido todos os outros que eu falei o exercício os nutrientes os alimentos o sono tá ok com isso você vai conseguir uma máxima qualidade e a funcionabilidade das suas mitocôndrias tá certo então é isso que eu queria deixar para vocês entenda que uma boa mitocôndria funcionando uma boa densidade uma boa concentração de mitocôndria nas suas células não vão ajudar só na melhora da sua composição corporal perda de gordura ganho de massa muscular mas também para sua vida a sua saúde para sua longevidade para a saúde do seu coração sua saúde cardiovascular saúde certo se você acha que esse vídeo vai ajudar alguém essas informações são úteis para alguém compartilha e se você tiver alguma dúvida pode fazer um comentário aqui que a gente responde tá certo forte abraço e até a próxima a próxima e aí Tchau, tchau.